Caroline! Caroline! Vamos jogar! Não! Vamos ver um filme? Eu não quero! Vamos dar uma festa em nosso quarto! Não! Está finalmente tranquilo! Devemos ir pra festa? Piper! Você está realmente me irritando! Vá para o seu lado e me deixe em paz! Piper! Por que minha colega de quarto é assim? Piper! Eu odeio você! Eu só quero ouvir música relaxante! Piper! Já chega! Você vai se arrepender! Aqui está algum dinheiro! Obrigada! Agora eu sou a única residente desse quarto! O que? Piper! Eu comprei o quarto todo! Tchau! Eu vou voltar! Ai! Escada! Você é tão má comigo! Hã? O que é isso? Um esconderijo debaixo das escadas? Eles usam para armazenamento há anos! Isso! Vou construir um quarto secreto aqui! Primeiro eu vou resolver todo esse lixo! Uau! Um quadro ocupado! Ah! Certo! Meu quarto! O que simplesmente caiu do céu? O que é isso? Cem dólares! Isso é muito dinheiro! Passa meu dinheiro dançar! Piper é tão estranha! Eu posso gastar esse dinheiro em uma tonelada de coisas úteis! Mágica! Hora do unboxing! Uau! Tanta coisa! Vamos ver o que eu posso usar! Uma motosserra? Uau! Quem sabe? Um cobertor velho em paus? Sai fora! Hã? Uau! É uma rede! O que mais esse quarto pode fazer? Eu posso fazer uma mesa com isso! E você será meu novo amigo! Dino! Você está vendo isso? Que tal uma segunda mesa? A magia vai funcionar? Acho que não! Quê? Mais livros? Isso não é uma biblioteca! Uma mini rede para o meu amigo! O que é tudo isso? Não toque no Dino! Esse é meu quarto! Tchau! Isso é tão útil! Eu quero um novo quarto também! Primeiro eu vou me livrar das coisas velhas! Isso é estranho! Ei! Por que está chovendo travesseiros? Espera! Eu posso usá-los! Estou cansada! Estou cansada! Obrigada, garota! Vamos ver o que o meu dinheiro pode fazer! Isso é estranho! Nada mudou! Ei, senhora! O que é que eu posso fazer? Uma massagem no ombro? Quem está aí? Ah! Meu assistente! Limpe isso! E jogue tudo isso fora! Sim, senhora! Agora o quê? Senhora! Não foi culpa do Dave! Saia, Dave! Eu tenho que fazer tudo sozinha! E com uma pequena ajuda dos meus amigos! Meu subterto! Dinheiro sempre ajuda! Eu vou limpar tudo isso! Ótimo trabalho! Eu amo meu dinheiro! E aqui está meu novo sofá! É pesado! Estou esquecendo alguma coisa! Ah! Uma lareira! E um armário! Legal! E algumas outras coisas! Hum... Hã? O quê? Você está de trairagem? Bebendo chá? Você está demitido! Ei! Ele era meu amigo! Minha pirâmide! Ah! Copos! Vocês vão se arrepender por fazer isso comigo! Pai, pera o que você está fazendo? Você assustou meu cachorro! Ah! Eu posso usar essas peças! Vou fazer vasos de paredes bonitos! Agora eu tenho um jardim inteiro! O anel da Caroline! Oi, pessoal! Vocês viram em qual vaso o anel da Caroline caiu? Me conte nos comentários! Ah, fofo! Você está perdido! Você está perdido! Você pode ficar comigo! Fofo! Onde você está? Nada mal! Mas está faltando alguma coisa! Eu preciso de um designer! Esse aqui? De novo? Ok! Tudo bem! Oi! Eu sou o melhor designer de interiores da cidade! Eu quero decorar essa parede! Pinturas? Ótima ideia! Que tal isso? Não! Algo mais chique! Tudo bem! E que tal essas? Não! Isso é demais! Me mostre os primeiros de novo! Ah! Perfeito! Posso pegar seu telefone emprestado? O que você está fazendo? É novinha esfolha! Agora é sua nova TV! O quê? Tudo bem! Você me convenceu! Meu canal favorito! O que é isso? Uma cadeira de massagem! Meus clientes têm tudo do melhor! E aqui está seu telefone! Bem, meu trabalho aqui está feito! Eu só vou pegar o meu pagamento! Designer? Onde você está? Minha mais sincera apreciação, minha senhora! Meu dinheiro! Hã? Ah, não! Estou sem comida! Caroline deve ter algo pra comer! Vou vasculhar as coisas dela! Caroline! Eu realmente quero que você seja saudável! Uh! Tanta comida gostosa! O que você quer de mim? Eu quero que você cuide da sua saúde! Hã? Respire! Respire! Mas não se preocupe! Estou aqui pra ajudar! Chega de batatas fritas, biscoitos e chocolate! Só frutas! Frutas não! Vamos lá! Você tem que malhar! Vamos começar! Preciso de equipamentos de ouro! Eu já perdi algum peso? Sim! E eu vou coletar toda a comida! Hã? Aqui está a minha refeição! O que faço com todas as frutas? Já sei! Um vaso transparente... Algumas frutas... E luzes! Uau! Isso é lindo! Então, onde eu escondo todos os lanches? Sim! É isso mesmo! Movam-se, livros! Agora eu tenho toda a comida! Quer algumas batatas fritas, Dino? Não? Você está em uma dieta também? O que eu devo inventar? Já sei! Eu vou fazer jenga! Eu estou tão entediada! Eu preciso de óculos verde! Ufa! Eu consegui! Sua vez, Dino! Não quer jogar? Você é tão teimoso! Uau! Ai! De que lado você está? Agora vamos jogar dardos! Legal! Onde devo conseguir dardos? Posso usar o que encontrar! Uma tesoura? Um garfo? Sua vez! Ai é! Eu estou jogando sozinha! Ah! Já sei! Preciso de músicos! E uma massagem! Ah! A vida é boa! Mas solitária! Hã? Ei, Piper! Vamos ser amigas de novo? Ok, Caroline! Bem-vindo ao meu quarto secreto! Quer jogar dardos? Com um garfo? Isso é um dardo, olha! Uau! Me dê tudo! Uhul! Eu ganhei! Que tal jenga? Ops! Não se preocupe! Venha ficar no meu quarto! Uau! Eu amo, Uhul! Quer algumas batatas? Não? Você que pede! Obrigada! Eu amo! Eu amo! Obrigado.